Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal e hoje eu quero conversar com você sobre maneiras de você cultivar o seu relacionamento com Deus. Muitas pessoas acham difícil desenvolver esse relacionamento ou acreditam que existem algumas regras rígidas onde você só pode desenvolver o seu relacionamento com Deus de determinada forma. E hoje eu quero apresentar para você cinco maneiras simples de você desenvolver o seu relacionamento com Deus no seu dia a dia. É óbvio que a leitura da palavra e a oração são coisas que fazem parte da nossa vivência como mulheres cristãs, mas será que nós só podemos desenvolver o nosso relacionamento com Deus através da oração e da leitura da palavra? Será que eu só desenvolvo o meu relacionamento com Deus realizando essas duas coisas? E eu quero apresentar para você cinco outras maneiras que você pode estar no teu dia a dia cultivando o teu relacionamento com Deus. Então a primeira coisa que você pode fazer para cultivar esse relacionamento é ouvir louvores. Olha que coisa simples que você pode fazer durante o teu dia inteiro se você quiser colocar louvores ao Senhor e assim você estará mantendo, cultivando o teu relacionamento com Deus. À medida que nós ouvimos louvores, nós estamos cantando ao Senhor coisas que edificam, que fortalecem a nossa fé. Por isso que eu falo para você que a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente ouve. Se você não sabe, eu fiz um vídeo específico aqui no canal sobre o que você está ouvindo. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar marcado nesse card aqui, porque ele vai te ajudar em relação a selecionar melhor aquilo que você ouve. Então quando eu falo para você ouvir louvores, você tem que ser cautelosa em relação àquilo que você ouve. Você vai buscar ouvir músicas que enalteçam, engrandeçam o nome do Senhor, que adorem ao nome do Senhor. E à medida que você ouve esse tipo de louvor e você também canta, você faz um bem para o teu relacionamento com o Senhor. Você cultiva o teu relacionamento através de algo tão simples. O segundo ponto é fale com Deus enquanto você faz as suas atividades rotineiras. Já pensou quantas coisas a gente faz no nosso dia a dia e que ao invés de a gente deixar a nossa mente vagando ou preocupando-se com muitas coisas, nós ficássemos em oração? Como diz o apóstolo Paulo, orando sem cessar? Enquanto você faz as suas atividades diárias, enquanto você cuida da casa, enquanto você está no trânsito, fale com Deus, converse com Ele. Ele é o seu amigo bem presente em todas as circunstâncias. Deus não nos ouve apenas quando estamos de joelhos dobrados ou quando estamos dentro do templo físico como igreja. O Senhor nos ouve 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, para você cultivar o teu relacionamento com Ele, eu te incentivo a você conversar com Ele durante todo o teu dia. Eu tenho o hábito de sempre conversar com o Senhor, principalmente quando eu estou fazendo algumas atividades, como lavar roupa, lavar a louça. São momentos em que eu tenho conversas profundas com Deus e acredite, Deus fala coisas profundas ao meu coração também durante esses momentos. Um terceiro ponto que você pode cultivar ainda mais o teu relacionamento com Deus é ouvir, por exemplo, podcasts, ministrações, até mesmo narrativas de áudios de livros ou até o áudio da própria Bíblia, enquanto você faz coisas como cozinhar, por exemplo. Enquanto você está ali na cozinha preparando uma refeição, coloca no teu celular um podcast para você ouvir, coloca no teu celular um áudio de um livro para você estar ouvindo, porque às vezes a gente reclama que não tem tempo para ler, certo? Tem muitos livros hoje disponibilizados em forma de áudio. Então, ali enquanto você faz seu almoço, você está envolvida na preparação e no cuidado do seu lar, mas você também está cultivando o seu relacionamento com Deus. Os vídeos aqui do canal são excelentes para você ouvir enquanto você está fazendo outra atividade. Uma de vocês que me acompanha falou comigo lá no meu Insta que ela sempre coloca os meus vídeos na hora que ela está lavando louça. Olha só, é uma maneira de você aprender coisas relativas ao Senhor, enquanto você está desenvolvendo atividades ali no teu dia a dia. Então, imagine como você pode aprender mais de Deus se você reservar esse tempinho que você está ali fazendo alguma coisa para ser edificado através de uma administração, através de um ensino, através de um audiolivro, através da Bíblia narrada. Enfim, aproveita esse tempo com sabedoria e cultiva o teu relacionamento com Deus. O quarto ponto é, leia um bom livro. Eu falei para você que você pode usar o audiolivro enquanto você faz algumas tarefas. No meu caso, eu não consigo muito me concentrar em áudios de livros. Eu escuto podcasts, eu escuto administrações, mas livros eu realmente prefiro lê-los. Então, se você é como eu, escolha esse tempo de leitura, selecione bons livros para que você possa também, através deles, estar aperfeiçoando o teu relacionamento com Deus. Claro que nenhum livro substitui a Bíblia. Se você só tem tempo de fazer um tipo de leitura por dia, que essa leitura seja da Palavra de Deus. Mas, se você consegue acrescentar na tua rotina um tempinho a mais de leitura, seja bem cautelosa com o que você escolhe, selecione um bom livro, e assim você também vai estar crescendo nas coisas do Senhor. Aqui no canal, eu já fiz vídeos com várias indicações de livros. Eu vou deixar um deles marcado nesse card aqui, para que você possa conferir livros para adquirir e estar crescendo no teu conhecimento do Senhor, crescendo nas coisas do Senhor e cultivando o teu relacionamento com Ele. E a última dica é, faça cartões para memorizar versículos bíblicos. Eu fiz um vídeo recente que eu falei para vocês de maneiras de memorizar as Escrituras, e os cartões são uma dessas maneiras. Mas, além de memorizar as Escrituras, os cartões com versículos bíblicos servem para você cultivar o teu relacionamento com Deus. Você vai estar absorvendo a Palavra, você vai estar meditando na Palavra durante o dia. Inclusive, eu vou deixar marcado aqui no box de informações um link que, lá no blog, eu disponibilizei cartões de oração para você imprimir e recortar com versículos da Bíblia, para você, além de memorizar, utilizá-los no cultivo do teu relacionamento com o Senhor. Eu espero que essas dicas possam animar você a cultivar o teu relacionamento com Deus de diversas formas. Deixe aqui nos comentários como você costuma desenvolver e cultivar o teu relacionamento com Deus. Eu gostaria muito de saber. Não esqueça que amanhã é o último dia para você se juntar a mim e fazer parte da nossa mentoria respondendo ao chamado. Nessa mentoria, eu vou ajudar você a estruturar e organizar o teu ministério quando você ministra a vida de outras mulheres. Então, se você tem alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários a tua dúvida sobre a mentoria. Se você quiser me mandar um e-mail com uma dúvida mais específica, você pode enviar esse e-mail para ministérioenlace arroba hotmail.com e eu vou estar respondendo você. Mas se você já tem certeza que deseja desenvolver o teu ministério e tornar-se uma líder poderosa que ministra a vida de outras mulheres, mesmo que você faça isso dentro da igreja ou em pequenos grupos ou mesmo na tua comunidade com as tuas vizinhas, você vai fazer essa mentoria e vai ser muito enriquecida, eu tenho certeza. Então, o link também vai estar aqui no box de informações e as inscrições se encerram amanhã. Eu espero contar com você nessa segunda turma da nossa mentoria. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!